A CIDADE NO BRASIL Por um ponto de escuta, ouviria um bocado É essencialmente o que nós estamos a tocar aqui hoje Tirando um ou dois temas Faz parte desse disco, espero que estejam a gostar E já sabem o que é que tem que fazer Pronto Passo o marco Continuando no ambiente de Gatis de Falls Vamos tocar agora um tema também desse disco Chamado Na Boca do Loco Que é tocado com este instrumento Que é uma Gatis de Falls Transmontana, por assim dizer É um instrumento que ainda está em A evolução, ou em estudos E que é muito focado em Portugal Aquele também é uma Gatis que é focado em Portugal Mas é comum à Galiza Mas esta é mais... Não vou dizer mais nada Porque se não é na minha terra Estou ouvindo de colegas meus Gatis Que percebem muito mais disto do que eu Não vou dizer mais nada, espero que gostem da música Isto é sempre tradicional da música de Gatis Isso é sempre tradicional da música de Gatis E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto